Estamos mais uma vez aqui na rua Tibirissá de Lemos para te mostrar novamente este processo que essas árvores passam aqui. Elas começam a cair as folhas de uma por uma até nesta última aqui. E quando caem as folhas, elas ficam com uma aparência de árvore morta. Somente os galhos ressequidos, aparentemente. Um tempinho depois, começam a aparecer flores. Elas ficam todas floridas. E passam o tempo essas flores, cada árvore de uma cor, salvo engano. E depois de um tempo as flores caem, passam um tempinho e voltam a aparecer as folhas, a folhagem. É um momento, assim, podemos dizer, exuberante. Mostrando aqui o poder da criação de Deus. Mais uma vez, te situando o endereço, rua Tibirissá de Lemos, vizinha à Praça do Skate, aqui em Santa Isabel do Pará. Essas árvores aqui, você passar por aqui, você vai acompanhar este processo. Um tempo, elas caem as folhas, ficam com a aparência de árvores secas, mortas. Um tempo, elas ficam totalmente floridas. Passam o tempo essas flores. Depois, as flores caem para voltar a folhagem. E de ano em ano, esse processo se repete.